Foi aqui na Avenida Norte, localizada no Conjunto Tucumã, que este acidente fatal aconteceu na madrugada de sábado. A vítima foi identificada pelo nome de Milene Marques e ela tinha 39 anos de idade. A Milene já era até conhecida aqui em Rio Branco por ser uma das primeiras mulheres a dirigir ônibus aqui na capital. E era assim que ela trabalhava. Ela era motorista de ônibus. Já deu várias entrevistas por conta dessa profissão. E na sexta noite e no sábado ela estava de folga. E a informação que a gente tem é que ela saía na madrugada de sábado da casa de uma amiga e estava retornando para casa. Ela estava pilotando uma motocicleta. Ela estava sozinha no momento do acidente. E de acordo com imagens de uma câmera de segurança, imagens que já foram apagadas depois de terem sido cedidas tanto para a polícia como também para a perícia. Essas imagens foram apagadas, mas a gente vai narrar um pouquinho como que as coisas aconteceram. Por volta de 1h30 da madrugada de sábado passou primeiramente aqui por esta rua, Avenida Norte, um carro. Muito rapidamente estava ali no sentido entrando aqui no conjunto Tucumã. Depois desse carro passou uma motocicleta que também seguia pelo mesmo sentido entrando no conjunto Tucumã. E logo em seguida a câmera já captou bem ali, após a curva, a motocicleta da Milene. A motocicleta que ela estava pilotando. Só que logo depois da curva, ela já veio na diagonal de encontro à lixeira que fica na calçada desta residência aqui na Avenida Norte. Não se sabe o que aconteceu, mas ela já veio de encontro à lixeira. Ela já veio assim na diagonal direto para a lixeira. A gente não sabe se ela estava sendo seguida, se ela olhou o celular, se ela dormiu na motocicleta. Ela não se sabe exatamente o motivo deste acidente. Com certeza todos os dados que a perícia técnica levantou irão saber, irão servir para determinar o que aconteceu com a Milene no momento deste acidente. Então, como eu estava falando, ela colidiu diretamente na lixeira, que agora só está o suporte, porque o proprietário da residência já retirou ela para o conserto. Ela acabou colidindo nessa lixeira, depois o capacete dela saiu da cabeça e ela infelizmente bateu a cabeça ali no muro, no concreto. Inclusive, quando a perícia técnica esteve aqui, mostra aqui, Clarice Tamorim, por gentileza. Aqui nesse local, eles encontraram até fios de cabelo loiro. E foi por isso que, num primeiro momento, foi possível identificar que ela bateu a cabeça aqui no muro da residência. Ainda tem bastante estilhaço, infelizmente, aqui no local. Fez um barulho grande, alguns moradores saíram de casa para ver o que tinha acontecido. Nenhum outro motorista passou por aqui. Também a gente não sabe se ela bateu em algum buraco, de repente, se teve alguma colisão com outro veículo. Mas, infelizmente, foi fatal essa batida, essa colisão aqui na lixeira, na sequência, aqui no muro da residência. Ela não resistiu, morreu no local, a polícia foi acionada, todo o aparato foi acionado, mas, infelizmente, ela já estava sem vida. Depois, o corpo dela foi encaminhado para o IML, aqui em Rio Branco, em seguida liberado. E o velório aconteceu no próprio sábado. Tchau, tchau.